Fala pessoal, tudo certo para mais um voozinho aqui do Farol de Pouso, em série de piloto privado, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre stall, como fazer a manobra de stall nos primeiros, segundos e terceiros tipos, com motor e sem motor, beleza? Então vamos lá, para que a gente treina stall? O stall serve para a gente ficar ciente e saber como controlar a nave em uma situação anormal, uma situação de pouca velocidade, pouca tentação, de algum descuido nosso, não sei se isso acontecer, então a gente precisa saber como lidar com essas situações de recuperação de stall para evitar assistentes, beleza? Então, isso aí é, o treinamento de stall está incluído aí no treinamento de piloto privado, e é isso aí, vamos lá, bora para dentro aqui da aeronave, vou ser para uns 2.600, tá bom, o treinamento de stall, segundo o SOP da minha escola, é feito com pelo menos 2.500 pés, beleza? E antes a gente faz um cheque diário com algumas curvas, para a esquerda e para a direita, informa no rádio, para ver se não tem nenhuma aeronave aí por perto, e aí a gente informa que está em treinamento de stall, beleza? Vamos então começar com um stall de primeiro tipo, o stall de primeiro tipo, ele não chega a ser um stall em si, ele é só uma perda parcial, quando a aeronave começar a dar uma trepidada, começar a vibrar um pouco, e ela vai cair bem pouquinho no nariz, às vezes nem deixa cair o nariz, já dá full power e recupera, beleza? E a manobra, ela precisa, ela precisa concluir a manobra com mais ou menos a mesma altitude em que você começou ela, então, vamos lá, aqui a gente tem o nosso aeroporto de Blumenau, vamos fazer uma curvinha, vamos sair na vertical do centro, vamos para a área, direção à área de instrução, direção à indaial, então, vamos lá, stall de primeiro tipo, vamos fazer primeiro sem motor, para manobra sem motor, a gente abre o aquecimento do carburador, tira toda a potência e mantém a altitude, depois cola o manche, para controlar o avião nessa situação, você não usa o aileron, usa só o pedal, para não entrar em parafuso, ó, vai gritar, caiu um pouquinho, full power, baixa um pouquinho no nariz e recupera a velocidade, vai subindo de leve, ali ó, aí ó, quase na mesma altitude, então deu certo, vou fazer primeiro tipo então agora com motor, no meio da minha escola a gente faz com 1500 RPM, o stall com motor, beleza? a gente deixa o aquecimento fechado, reduz para 1500 RPM, 1500 RPM, e mantém o nariz, vai puxando para trás, puxando para trás, aqui não pode usar o aileron, só o pedal, puxar para trás, para trás, para trás, começou a cair, a gente abaixa o nariz, full power, e recupera, beleza? então deu certinho, o stall de segundo tipo, aí a gente vai deixar o avião cair um pouquinho no nariz, dar o stall, e depois recuperar a full power, dar um pouquinho para baixo, cede, manche, depois recupera, beleza? fazer o segundo tipo agora sem motor, aquecimento, tira a potência, cola o manche, cola o manche, cola o manche, cola o manche, caiu, a gente dá full power, cede o manche, deixa a velocidade subir, 70 nós, é a mesma altitude que a gente começou, deu certo, vou fazer agora o segundo tipo com motor, fecha o aquecimento, 1.500 RPM, vai só cair, dá full power, abaixa, cede o manche, e recupera, beleza? então vamos lá, o stall de terceiro tipo, é o stall mais pesado, para novos estudantes, novos pilotos, pode passar um pouquinho mal, vai dar um frio na barriga, mas isso é normal, beleza? depois do segundo, terceiro, você já não sente mais, então o stall de terceiro tipo, é a mesma coisa, tensa com e sem motor, e dessa vez a gente vai deixar o nariz cair inteiro, o nariz vai passar da linha do horizonte, vai estar para baixo já, e aí a gente dá full power, cede um pouco o manche, e recupera, ok? vamos fazer então o sem motor, aquecimento, tira toda a potência, ó, passou, full power, e recupera, a mesma altitude que a gente começou, show de bola, vamos fazer agora então, com o motor, crescimento, fechado, 1500 RPM, esse estoque na vida real, tem muita tendência, de entrar em parafuso, então tem que cuidar, tá? terceiro tipo, com motor, aqui no estimador, não é tão bem feito assim, ó, deixa eu cair, aqui, beleza, e se não ficou tão legal, vou refazer sim, beleza, beleza, e se não ficou tão legal, vou refazer sim, beleza, aqui, começou a cair da esquerda, abaixou, full power, e recuperou, show de bola, então é isso aí pessoal, isso aí são os dois, mesmo segundo, terceiro tipo de motor, A0152, e de novo, é, é, os de referência, o SOP do seu aeroclube, a sua escola, é, isso aqui é só uma demonstração, e espero que isso aqui possa, é, ajudar, aí quem tá começando, e, quer saber como é que funciona na prática, essa manobra, beleza, espero que tenham gostado, compartilhando com seus amigos, é, é, é isso aí pessoal, valeu, abraço, e até a próxima.